aqui é perto do muro, perto da loucura aqui, aqui é a frente aqui é o lugar que já tirou a terra, está plane aqui aqui é o comprimento dela, até na seca aí o posto está no meio, até que ele é longe aqui é a frente deu uma igrejinha na praça aí de cá aqui é dizer loucura aí o tanto de terra que tem que tirar de cá e lá em cima no meio do seu lote aí você vê que ele começou a tirar terra aqui essa semana aí o beco que o serginho falou, esse aqui aí o tanto beca grande a estradinha olha você vê que a extensão dele é grande olha o muro lá de viz olha lá onde a linha está o Guilherme aí é o conselho do William a igrejinha a praça olha aqui, aqui tirou muita terra aqui já olha aí olha aí Amor, como é que faz a pausa aqui? O que?